A partir desta quarta-feira, a Rússia proíbe o recurso à tecnologia VPN, que permite proteger informações e esconder a identidade de utilizadores na internet. A decisão foi tomada por Vladimir Putin em julho passado, sob o argumento de que a medida se destina apenas a restringir o acesso a conteúdos ilegais. Uma segunda lei vai interditar o uso anónimo de serviços online de mensagens a partir de janeiro. Mas a oposição denuncia um reforço do controle sobre a atividade dos cidadãos russos na internet e uma estratégia para condicionar a circulação de conteúdos críticos do poder, numa altura em que o país se prepara para as eleições presidenciais do próximo mês de março.